E hoje eu gostaria de falar sobre autoimagem, uma perspectiva bíblica. E eu sei que esse é um assunto bastante controvertido. Hoje em dia, nas redes sociais, pessoas têm feito afirmações muito estranhas a respeito do que significa autoimagem. Na nossa cultura, é muito comum nós ouvirmos que nós temos que ter uma visão positiva de nós mesmos, que nós temos que aprender a nos valorizar, que nós estamos em primeiro lugar, que nós somos aqueles preciosos aos olhos de Deus, isso é uma verdade, mas chega um certo momento em que existe um perigo muito grande do culto ao próprio ego. Existe um perigo de nós ouvirmos mensagens que simplesmente não nos confrontam com a realidade daquilo que nós realmente somos diante de Deus. A identidade, a nossa identidade, a nossa percepção que temos de nós mesmos não deve ser definida pela cultura popular, pelos valores deste mundo e nem mesmo por muitas mensagens que hoje em dia nós vemos nas redes sociais. E a questão da autoimagem é tão importante porque o julgamento que nós fazemos de nós mesmos, a forma como nós enxergamos, a forma como nós percebemos a nossa identidade, as nossas virtudes, os nossos defeitos, a nossa personalidade, tudo isso define como nos relacionamos com as pessoas, as nossas prioridades, as nossas escolhas, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. É por isso que esse assunto é tão importante para nós, porque quando nós não temos uma autoimagem realista, equilibrada, ponderada, bíblica, isso pode produzir imensos problemas, especialmente na percepção que nós mesmos temos das nossas emoções, dos nossos sentimentos sentimentos e ao mesmo tempo também a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós nos relacionamos com Deus. Por isso eu gostaria de dedicar um tempo para refletir sobre este assunto e eu queria incentivar você também a continuar depois das nossas percepções, refletindo talvez em alguns aspectos e vai perguntar, mas será que é isso mesmo? Eu gostaria de começar lendo o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui está um dos grandes textos que falam a respeito de autoimagem. E aqui o apóstolo Paulo está falando, Não pense de si mesmo além do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a pergunta é, o que Paulo está querendo dizer com isso? Porque quando nós olhamos para nós, nós realmente temos uma tendência, por causa do pecado, do ego, do orgulho, de termos uma autoimagem, muitas vezes positiva demais. E algumas pessoas até dizem assim, Não, o problema é baixa autoestima. O problema é que nós não nos amamos o suficiente. O fato é que a Bíblia diz, e muitas vezes já ouvi essa interpretação, a Bíblia diz que nós temos que primeiro amar a nós mesmos, para depois amarmos o próximo e amarmos a Deus. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Na verdade, o que Jesus disse, resumindo os dez mandamentos, é amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, com todas as tuas forças, com todo teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe um terceiro mandamento aí. Existem dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Porque, como disse John Piper, o texto aí não está dizendo, você primeiro precisa aprender a amar-se a si mesmo. O amar-se a si mesmo já é um pressuposto. Na verdade, o que Deus está nos dizendo, é que a atenção que nós damos para nós, a dedicação, e todas as coisas que nós fazemos por nós, nós devemos dividir isso com as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que o texto está dizendo. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de autoimagem. Esse é um problema sério, porque eu até entendo que pessoas que dizem ter uma autoimagem negativa, na verdade, muitas vezes tem um ego ferido. Isso é estabelecer uma expectativa sobre o que gostariam que as pessoas fizessem, o que elas gostariam que, como elas deveriam ser vistas, como deveriam ser valorizadas, e quando isso não acontece, vem o ressentimento, a mágoa, e nós dizemos, ah, por que eu não sou valorizado, por que as pessoas não reconhecem o meu valor, e às vezes esse ressentimento se transforma em ódio, em mágoa. Muitas pessoas têm problemas imensos, porque estão ressentidas o tempo todo. Fulano de tal disse isso de mim. Eu não sou isso. E às vezes nós mesmos começamos a olhar para nós e dizer coisas feias e violentas. Você não presta, você não consegue, você não tem condições de vencer os objetivos da vida. E assim vai. E é por isso que essa questão é tão séria, porque isso tem consequências na nossa vida emocional, tem consequências nos nossos relacionamentos, tem consequências na nossa vida espiritual. E eu gostaria de brevemente meditar nesse texto que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Por quê? Quando se trata da visão que nós temos de nós mesmos, aqui está um princípio tremendamente importante. É que a maneira como nós nos enxergamos deve ser vista à luz do Evangelho de Cristo. E é por isso que se você quiser entender uma auto-imagem, uma perspectiva bíblica, por exemplo, leia Romanos de ponta a ponta. E você vai ver, por exemplo, que Deus nos criou, Deus nos deu responsabilidades e dignidade, mas por causa do pecado nos afastamos de Deus. E ao invés de adorarmos a Deus, nos sermos gratos a Deus, resolvemos buscar os nossos próprios objetivos. e por causa disso nós assumimos uma culpa diante de Deus. E a única forma de nos vermos livres dessa culpa é através do sacrifício perfeito de Jesus. E quando nós nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados e nós colocamos a nossa confiança em Jesus, como aquele que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, como aquele que ressuscitou e está vivo e intercede por nós, nesse momento nós descobrimos a graça de Deus e descobrimos que somos aceitos pelo Pai, não por nosso mérito inerente, mas por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Sabendo que somos pecadores, sabendo que muitas vezes nós entristecemos a Deus, mas Deus nos recebe na sua presença quando arrependidos colocamos a nossa confiança em Jesus. E a partir daí a percepção que nós temos de nós mesmos não é eu posso, eu consigo, a percepção que nós temos é eu sou sim um pecador, redimido, perdoado, adotado por Deus e que Deus me dá acesso à sua presença. E nessa perspectiva, nós precisamos lembrar que o propósito de Deus não é que nós fiquemos nesta viagem do ego, dizendo ah, o que eu sou, o que eu não sou, o que as pessoas pensam de mim, eu estou ressentido porque me criticaram, disseram isso e aquilo. Não, não é isso. A sabedoria de Deus nos diz o seguinte, olhe para Deus, contemple a sua glória, a sua majestade, o seu poder, o seu amor, a sua santidade em toda a sua grandeza. Que você esteja fascinado, que você esteja maravilhado com a grandeza de Deus, que você entenda que você foi criado para amar a Deus, para expressar o seu louvor, a sua gratidão a Ele através de Cristo. e ao mesmo tempo que você possa olhar ao seu redor e saber que Deus quer usar a sua vida para que pessoas ao seu redor possam experimentar a realidade deste amor que você já experimenta. Quando isso acontece, você não vai ficar numa espécie de hipocondria emocional, espiritual, dizendo ah, eu não estou bem, eu não estou bem. Pelo contrário, você vai adorar a Deus e você vai buscar oportunidades de servir e de exercer uma influência espiritual poderosa na vida das pessoas. Dito isso, esse texto aqui, o apóstolo Paulo diz pela graça que me foi dada. Ele, como apóstolo, como homem de Deus, como homem sábio, ele nos disse sabe o conselho que eu quero dar para vocês depois que vocês entendem que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, que Deus nos aceitou na sua presença pelo sacrifício perfeito de Jesus, agora nós vamos dedicar as nossas vidas ao Senhor, oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não vamos aceitar os valores deste mundo, pelo contrário, nós vamos renovar a nossa mente, nós vamos deixar que as verdades da palavra de Deus, elas se tornem parte daquilo que nós somos e que venha definir o que nós vamos fazer. E é nessa perspectiva, então, que nós vamos ter uma visão equilibrada, realista de quem nós somos. Não pense de si mesmo além do que convém. Interessante que aqui Paulo não diz, não pense de si mesmo a quem do que convém. Uma vez foi feita uma pesquisa entre jovens estudantes universitários cristãos e a pesquisa era, ela partiu do pressuposto de que jovens, de forma geral, têm uma baixa autoestima. E o que essa pesquisa revelou é de que a absoluta maioria tinha uma autoestima muito elevada. que na verdade se achavam mais do que os outros achavam deles mesmos. Essa é a nossa égua. Nós queremos ser idolatrados, nós queremos ser valorizados, nós queremos ter o centro das atenções. O que Paulo está dizendo é não pense de si mesmo além do que convém. Que a medida do julgamento que você faz de si mesmo não seja você mesmo. Porque quando nós olhamos para nós, nós temos a tendência de justificar os nossos erros, de justificar as nossas fraquezas e nós temos a tendência de de alguma forma super dimensionar as nossas virtudes mais do que elas realmente são. E nós também temos a tendência de diminuir as pessoas que estão ao nosso redor para que nós possamos nos sobrepor em relação a elas. E isso é algo que é fruto do pecado, do egoísmo. Por isso, se nós realmente queremos ter uma autoimagem numa perspectiva bíblica, nós precisamos olhar para nós com moderação. E como é que essa moderação ela é definida? Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui nós temos uma coisa interessante, porque a fé, eu creio, é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos justificados pela fé. É através da fé que nós podemos agradar a Deus. E nesse texto específico, Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Isso nos faz pensar que Deus está dizendo, olha, e se eu te chamei para você realizar isso, então que você viva essa realidade, porque logo depois ele vai falar sobre o exercício dos dons espirituais. Então, a medida da fé significa a consciência de quem você é diante de Deus, quem você, quem, o que Deus chamou você para ser, qual é a sua missão, qual é a sua vocação, qual é o seu dom espiritual, e você humildemente vai reconhecer o lugar que Deus estabeleceu para você, e você vai dizer, Senhor, eu quero ser instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Você percebe que a questão aqui não é eu posso, eu consigo, eu sou. A questão aqui é quem Deus é, e o que Deus quer fazer através de nós. Isso fica tão claro, porque logo antes, no capítulo 11, no final, o apóstolo Paulo diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Por isso, não pense de si mesmo além do que convém, não fique o tempo todo obcecado com essa questão, o que as pessoas pensam de mim, ah, eu estou magoado porque pensaram isso e disseram aquilo, hoje em dia tem muito essa questão do bullying, não é? Eu quero dizer para você, eu sou descendente de japoneses, e eu sofri muito disso que se chama de bullying na escola, mas sabe o que alegra o meu coração? É saber que Deus me redimiu, que ele me perdoou, me aceitou na sua presença, eu digo que Deus é tão bom, que aceita pecadores como eu, e por causa disso, a minha percepção de aceitação, não é por causa do meu mérito, mas é por causa da graça de Deus, e isso nos fortalece, e isso nos faz viver de cabeça erguida, não por causa do nosso ego, mas porque os nossos olhos estão abertos para ver a realidade que Deus mostra ao nosso redor. Por isso eu queria dizer para você, cultive uma autoimagem bíblica, e essa autoimagem não é aquilo que você vê de você, mas aquilo que Deus vê de você. E como é que você pode saber o que Deus vê de você? Através da meditação na palavra de Deus, através da renovação da sua mente, através da palavra de Cristo, é dessa forma que você vai saber quem você é diante de Deus, e essa é a identidade que você precisa assumir, uma identidade de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mas pecadoras, mas redimidas, mas adotadas como filhos de Deus, num processo de santificação, sempre precisando da graça de Deus, chamadas por Deus para cumprir um propósito. E quando nós temos esse tipo de perspectiva, nós vamos fugir dos dois grandes perigos. Um dos perigos é da gente ficar o tempo todo dizendo, coitado de mim, eu não posso, eu não consigo, parece como aquela hiena do desenho animado, mas antigo sabe o que é, uma hiena que dizia, ó céus, ó vida, ó azar, ó vida cruel, e pessoas ficam o tempo todo assim e não conseguem agir os olhos para contemplar a glória do Deus que nos ama em Cristo, e ao mesmo tempo não conseguem olhar ao seu redor para perceber que vidas precisam ser alcançadas, tocadas e transformadas pela graça de Deus. E outro extremo é a ideia de você achar que você tem o direito de ser o centro do universo. Isso é algo para você, Deus é o centro, Deus é aquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e todas as coisas existem para a glória dele. A nossa maior alegria não é receber os aplausos ou a glória e a apreciação humana, a nossa maior alegria é saber que Deus está sendo glorificado, Deus está sendo admirado, as pessoas querem amá-lo mais, querem buscar mais a sua presença. E quando nós temos esse tipo de percepção, nós estamos livres, livres para viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Por isso, não pense de si mesmo além do que convém. E como é que nós podemos então construir esta imagem bíblica de nós mesmos? quando você vai para as escrituras, você vai perceber, em primeiro lugar, que nós fomos criados por Deus a sua imagem e semelhança. A nossa dignidade não está numa pilha de átomos aleatórios e caóticos. A nossa dignidade está no fato de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Ele nos criou para Ele. E nós precisamos aceitar a responsabilidade do que significa ser criado a imagem e semelhança de Deus. E quando nós temos esse tipo de percepção, por um lado, nós temos um sentimento de profunda gratidão e ao mesmo tempo um sentimento de profunda responsabilidade. Porque a partir do momento que eu entendo que Deus me chamou para cumprir uma missão, eu não posso me omitir ficando o tempo todo pensando assim, ah, o que as pessoas pensam de mim. Você não vai fazer isso, pelo contrário, você vai dizer, Senhor, eu quero contemplar a Tua glória, eu quero admirar a Tua grandeza e eu quero cumprir a missão que o Senhor me deu. Um dos versículos que mais falam no meu coração é Atos capítulo 20, verso 24. O apóstolo Paulo diz, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Paulo compreendeu muito bem aquilo que Jesus havia dito, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perda lá. Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva lá. O fato é que nós ficamos o tempo todo preocupados com a nossa própria vida e perdemos de vista que ganhar a nossa vida significa viver dentro da vontade de Deus. Romanos capítulo 12 diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós somos livres para viver a vontade de Deus, nós estamos prontos para lidar com o processo, nós estamos num processo de santificação. O fato é que nós ainda precisamos cada vez mais crescer. O apóstolo Paulo disse, eu não julgo que tenha alcançado, mas prossego para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um perigo muito grande de nós ficarmos de alguma forma amarrados por nossos sentimentos de egoísmo, de ressentimento em relação às outras pessoas e nós simplesmente não podemos crescer porque nós estamos amarrados. E é por isso que nós precisamos lembrar que o propósito de Deus não é que você olhe no espelho e diz, eu posso, eu consigo, eu sou, sabe? E nem diga assim, você é o melhor de Deus, Deus pensou em você e coisas tipo, Deus de fato pensa em nós. Mas não é isso que vai transmitir para nós o senso daquilo que nós somos. nós vamos ler as escrituras e nós vamos perceber que se quisermos viver a vida que Deus estabeleceu, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. E aqui está algo muito sério, porque toda a cultura da nossa época diz, aceite-se a si mesmo, afirme você mesmo, faça a sua vontade. Tem uma música muito antiga, que Frank Sinatra cantava, My Way, e a música ela é belíssima, eu já ouvi tantas vezes e eu gosto demais da música, mas a letra não é boa, porque a letra diz, olha, eu passei por muitas coisas, eu me arrependo de algumas, de outras não, mas eu fiz do meu jeito. E aqui está o problema da nossa época, o existencialismo, a ideia de que tem que ser do seu jeito e se não for do seu jeito, você vai ficar amargurado, você vai amargurar a vida de outras pessoas, você vai fazer escolhas desastrosas, que seja do jeito de Deus, que seja dentro da vontade de Deus. E aí você vai ter a segurança, você vai dizer, mas gente, quer dizer que eu não vou poder realizar os meus sonhos? Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre os sonhos de Deus. E eu quero dizer uma coisa, eu creio que é muito importante a gente usar a linguagem bíblica, a Bíblia não fala sobre os sonhos de Deus, porque Deus não tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem propósitos, que Ele executa para o louvor da sua glória. E sabe quando nós pensamos nisso, alguns pensam, ah, Deus, o sonho de Deus para você, que você seja muito próspero, ganhe muito dinheiro, que você faça viagens, pode ser que Deus queira te dar essas bênçãos, mas não pense no sonho de Deus, porque Deus, sonho é somente um desejo que alguma coisa boa aconteça. Deus não somente deseja, Deus faz, Deus traz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para Deus, as nações são como a gota que cai de um balde. Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós temos esse tipo de percepção, nós não fazemos de Deus uma ferramenta para satisfazer os nossos sonhos egoístas. É uma pena que hoje em dia muitas pessoas, quando vão ler a Bíblia, elas estão buscando coisas, elas estão buscando coisas que satisfaçam o seu ego. Você não percebeu? Senhor, o que tu queres falar comigo? Ele diz, olha você, meu servo, bem sei que tudo, bem sei que tudo, podes, não é? Ele diz, olha só, Deus falou comigo. Mas o que você está fazendo? Porque se você está lendo a Bíblia para reafirmar o seu ego, então você está cultuando o seu ego. Mas se você está lendo a Bíblia para descobrir a palavra de Deus, quando nós dizemos bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, não significa dizer que Deus, ele vai te dar o melhor carro, vai te dar muito dinheiro e muito sucesso, bem estar, pode ser que ele faça isso. Mas que Deus tem todo o poder de permitir o sofrimento e permitir a abundância como nós vemos no livro de Jó, onde esse texto está. Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ter sucesso, eu posso ter dinheiro e coisas tipo, pode ser? mas ali o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver num momento de escassez, aprendi a viver num momento de abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Então, hoje em dia, nós vemos muitos textos tirados do contexto a partir dessa autoimagem distorcida, que infelizmente tem sido ensinada na nossa cultura de forma geral e muitas vezes dentro da própria igreja. Esse é algo, quando nós compreendemos quem nós somos, isso é um caminho de cura, de restauração, de renovação interior. Quando nós compreendemos que sim, fomos criados a imagem e semelhança de Deus e ao mesmo tempo ainda nós precisamos nos santificar, nós vamos pedir perdão ao Senhor, nós vamos reconhecer os nossos pecados, nós vamos pedir ao Senhor que Ele demonstre a sua graça. Sabe, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Hoje em dia, nós vemos pessoas dizendo, não diga que você é pecador, porque você já foi salvo por Cristo. É verdade. Nessa condição de sermos justificados, Deus já fez cair sobre nós a justiça perfeita de Cristo e essa é a base que nós temos para a nossa salvação. Mas isso não significa que você não vai desagradar a Deus ou desobedecer a Deus. Pelo contrário. E hoje em dia, você já percebeu que todos esses movimentos humanistas, todos esses movimentos centrados no ego humano se recusam a lidar com a realidade da culpa e da responsabilidade? E o tempo todo estão dando mensagens positivas, mas que não levam as pessoas a um alto exame interior? Veja o que o salmista disse, sonda-me a Deus e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós deixamos que o Espírito Santo traga à tona aquilo que precisa ser revelado e pelo poder de Cristo isso é tratado e nós somos restaurados, nós estamos em condições de seguir em frente e sermos instrumentos nas mãos de Deus. Por isso, ninguém pensa de si mesmo além do que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Dessa forma, você vai experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Que a sua autoimagem seja uma autoimagem bíblica e isso vai dar para você alegria, segurança, senso de responsabilidade, não é? E depois de tudo, aquela certeza que no final nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por mais que nós nos sintamos frustrados com tantas coisas que ainda nós precisamos, nós podemos ter a certeza que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo.